Alô, macramigos! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Lise, mentora de macramê e te ensino tudo o que você precisa saber sobre essa arte incrível aqui no meu canal. Então, o primeiro passo pra você não perder mais tempo é clicar no botãozinho que tá aqui embaixo pra poder se inscrever e fica de olho porque tem vídeo novo toda semana, beleza? Então, agora sim, prepara suas linhas e vem comigo! Vamos começar pegando dois fios encerados com 140cm de comprimento cada um e junta as pontas pra poder encontrar o meio desses fios. E aqui uma das opções é você utilizar aqueles tic tac de cabelo, se você não sabe o que é, eu vou deixar uma foto aqui de referência. E a outra opção é fazer uma alcinha aqui nessa parte onde marcou o meio, caso você não tenha um tic tac para utilizar. Essa parte da alcinha é que vai ficar presa no cabelo e no final desse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Eu vou deixar a minha com aproximadamente 5cm de comprimento. Então, aqui onde marcou o início desses 5cm eu vou prender na pinça. Então, agora nós vamos fazer a parte da alcinha seguida da primeira parte do trançado. Pra isso, vamos utilizar mais um fio encerado com 120cm de comprimento junto às pontas pra poder encontrar o meio dele. E aqui onde marcou o meio nós vamos medir aproximadamente 20cm de comprimento. E aqui onde marcou esses 20cm é onde nós vamos dobrar esse fio. O lado do fio que ficou com um comprimento menor nós vamos deixar pro lado da pinça separado, porque só vamos utilizar depois. Por agora, vamos utilizar a parte maior desse fio. Então, nós vamos trazer essa alcinha por baixo dos dois fio guia e vamos fazer o nó de laçada. Então, traz a alcinha pra cima, pro lado direito e puxa o restante do fio por dentro dessa alcinha. Como eu tinha falado anteriormente, a parte do fio com o comprimento menor nós vamos separar por enquanto. E a parte do fio com o comprimento maior nós vamos fazer o trançado da alcinha. Então, traz esse fio por baixo dos dois fio guia, faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo dos dois fio guia, faz meio festonê em direção ao lado direito. Mais uma vez, volta com esse fio por baixo dos dois fio guia, faz meio festonê em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo dos dois fio guia, faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo dos dois fio guia, faz meio festonê em direção ao lado direito. E repete os mesmos passos até o seu trançado completar 5 cm de comprimento. Quando essa parte da alcinha já estiver em um tamanho suficiente, nós vamos separar as duas pontas desse fio que nós utilizamos pra fazer essa etapa. Vamos unir o início e o fim desse trançado. E os dois fios que nós separamos, vamos trazer um pro lado direito e um pro lado esquerdo, e são eles que vão fazer a primeira etapa do trançado. E aqui nós vamos fazer o nó DNA. Então, os quatro fios centrais serão os nossos fios guia, e os outros dois vão fazer o trançado. Então, vamos iniciar com o fio do lado esquerdo, traz ele por cima dos quatro fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E pra ajustar o nó, mantém todos os fios guia bem esticados. Pra que o trançado tenha o formato de DNA, vamos iniciar o nó sempre do mesmo lado. Então, novamente, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E mantém todos os fios guia bem esticados na hora de ajustar o nó. Novamente, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E mantém os fios guia bem esticados na hora de ajustar o nó. Mais uma vez, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E mantém todos os fios guia bem esticados na hora de ajustar o nó. Mais uma vez, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Iniciando o nó sempre pelo mesmo lado, automaticamente ele vai formando o desenho de DNA. Pra ficar mais confortável de continuar o trançado, você pode inverter o lado dos fios, mas sempre continue iniciando o nó do mesmo lado. Então aqui eu inverti o fio de lugar, mas novamente eu vou trazer o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Mais uma vez, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Continua repetindo exatamente os mesmos passos até o seu trançado completar aproximadamente 5 cm de comprimento. E aqui você tem a opção de acrescentar mais um detalhe adicionando miçangas. Aqui eu vou utilizar miçangas de 2 mm. E daí eu vou adicionar ela nesse fio do lado esquerdo. Depois de adicionar a miçanga, eu vou fazer o nó normalmente. Então, eu vou trazer o fio do lado esquerdo por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Finalizado o nó, eu vou pegar mais uma miçanga de 2 mm e adicionar ela nesse fio que ficou do lado esquerdo. Depois de adicionar a miçanga, eu vou fazer o nó normalmente. Então, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Finalizado o nó, eu vou adicionar mais uma miçanga de 2 mm no fio do lado esquerdo. Depois de adicionar a miçanga, faz o nó normalmente e continua repetindo o mesmo processo até adicionar a quantidade de miçangas que você preferir. Nessa etapa, eu vou utilizar apenas 4 miçangas de 2 mm. Quando a gente adiciona a miçanga dessa forma, ela vai ficando em espiral, seguindo o desenho do nó DNA. E daí, quando você já não quiser mais adicionar miçangas, é só continuar fazendo o nó normalmente até o seu fio acabar. Quando os seus fios já estiverem curtos demais pra você continuar fazendo o trançado, nós vamos cortar essas duas pontinhas que sobraram e selar com o isqueiro. Pra próxima etapa, eu vou adicionar uma miçanga de bambu com 2 cm de comprimento aqui nesses fios guia. Então, eu vou passar todos esses fios por dentro da miçanga. Posiciona ela bem rente a primeira etapa do trançado e pega mais o fim encerado com 1 m de comprimento. Junta as pontas pra poder encontrar o meio dele. Essa alcinha que marcou o meio, nós vamos posicionar por baixo de todos os fios guia. Traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Pega mais um fio encerado com 80 cm de comprimento, junta as pontas pra poder encontrar o meio dele. Aqui eu tô utilizando outra cor pra dar um contraste. E aqui onde marcou o meio, nós vamos posicionar por baixo dos 4 fios guia. Traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E aqui nós vamos fazer um nó duplo DNA. Se você ficar com dúvidas nesse nó, já tem um tutorial apenas dele aqui no canal. Esse primeiro fio que nós adicionamos vai vir por cima do segundo e vamos fazer um nó DNA com eles. Então, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Feito isso, vamos deixar esses dois fios e pegar os dois fios seguintes por baixo dele e fazer o nó DNA. Então, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Deixe esses dois fios e pegue os outros dois por cima dele. O fio da direita vem por cima de todos os fios guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Deixe esses dois fios e pegue os outros dois por baixo dele. Deixe esses dois fios e pegue os outros dois por cima dele e continue repetindo o mesmo processo. Deixe esses dois fios e pegue os outros dois por cima dele. Eu vou deixar essa parte do trançado com 7 cm de comprimento, mas isso aqui é só uma base para você se guiar, não tem uma regra. Então você pode deixar o seu com mais ou com menos se preferir. Quando o trançado já estiver em um tamanho suficiente, eu vou deixar aqui as pontas dos fios que tem a cor principal da minha produção e os outros dois eu vou cortar e selar com isqueiro. Para a próxima etapa vamos separar esses dois fios que fizeram o trançado e vamos passar esses quatro fios guia por dentro de uma miçanga de 5 mm. Depois de adicionar a miçanga, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um 4. O da direita vem por cima dele e passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para o próximo passo vamos passar todos os fios por dentro de uma miçanga de 8 mm. Depois de adicionar a miçanga, separa novamente aqueles dois fios que estavam fazendo o trançado e vamos novamente passar esses quatro fios guias por dentro de uma miçanga de 5 mm. Depois de adicionar a miçanga, continua fazendo normalmente o nó DNA. Então traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um 4. O fio da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. Vai repetindo o mesmo processo até o seu fio ficar curto demais para continuar fazendo o trançado. Quando já não for mais possível continuar o trançado com o seu fio, nós vamos cortar as pontinhas restantes e selar com o isqueiro. Novamente vamos passar todos os fios guia por dentro de uma miçanga de 5 mm. Pega mais um fio encerado com 80 cm de comprimento, junta as pontas para poder encontrar o meio dele. Essa alcinha que marcou o meio nós vamos posicionar por baixo de todos os fios guia. O fio da esquerda vem por cima de todos os fios guia formando um 4. O da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. Com esse fio vamos fazer mais uma fileira de nó DNA. Então pega o fio da esquerda, traz ele por cima de todos os fios guia formando um 4. O da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Mais uma vez traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um 4. O da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Mais uma vez traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um 4. O da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E continua repetindo o mesmo processo até que seu fio fique pequeno demais para continuar fazendo o trançado. E aqui se você quiser colocar um detalhe a mais é só adicionar as miçangas de 2mm como fizemos lá no início. Então vou pegar uma miçanga de 2mm e adicionar ela nesse fio aqui do lado esquerdo. Depois de adicionar a miçanga traz o fio do lado esquerdo por cima de todos os fios guia formando um 4. O da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. Feito o novo vamos pegar mais uma miçanga de 2mm e adicionar novamente nesse fio do lado esquerdo. Depois de adicionar a miçanga traz o fio do lado esquerdo por cima de todos os fios guia formando um 4. O da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E continua repetindo o mesmo processo até adicionar a quantidade de miçangas que você preferir. Nessa etapa eu vou adicionar 9 miçangas para fazer uma espiral completa. Nessa etapa eu vou adicionar a miçanga. Depois de adicionar uma quantidade de miçangas que você achar suficiente é só continuar fazendo o nó DNA com o fio restante. Música Quando o fio já estiver muito curtinho para continuar fazendo o trançado nós vamos cortar as pontinhas restantes e selar com o isqueiro. Pega mais um fio encerado com 1,60m de comprimento junto as pontas para poder encontrar o meio dele. Essa alcinha que marcou o meio nós vamos posicionar por baixo de todos os fios guia e vamos fazer mais uma fileira de nó DNA dessa vez com 6,5cm de comprimento. Música 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 Quando o seu trançado já estiver com aproximadamente 6,5cm nós vamos continuar utilizando esse mesmo fio, mas vamos adicionar mais um fio encerado com 80cm de comprimento. Então pega esse novo fio encerado com 80cm de comprimento junto as pontas para poder encontrar o meio dele. Essa alcinha que marcou o meio nós vamos posicionar por baixo de todos os fios guia. Traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um 4, o da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Música E aqui nós vamos fazer uma fileira de duplo nó DNA como fizemos lá no início. Música Então traz o primeiro fio por cima do segundo. Música O fio da esquerda vem por cima de todos os fios guia formando um 4, o da direita vem por cima dele e passa por trás de gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Deixa esses dois fios, pega os outros dois por baixo dele. Traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um 4, o da direita vem por cima dele e passa por trás de gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Deixe esses dois fios, pegue os outros dois por cima dele e repete o mesmo processo. Música Finalizado o nó, deixe esses dois fios, pegue os outros dois por baixo dele e repete o mesmo processo. Música Mais uma vez, depois de finalizar o nó, deixe esses dois fios, pegue os outros dois por cima dele e continue repetindo os mesmos passos até que seus fios fiquem pequenos demais para continuar fazendo o trançado. Música 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 Quando seus fios já estiverem curtos demais, nós vamos cortar as pontinhas restantes e selar com o isqueiro. Música Para a próxima etapa, vamos pegar mais um fio serado com 1,60m de comprimento junto às pontas para poder encontrar o meio dele. E aqui, dessa alcinha que marcou o meio, nós vamos medir aproximadamente 40cm de comprimento. Música Aqui onde marcou esses 40cm, nós vamos dobrar nosso fio. Música E essa alcinha aqui, nós vamos posicionar por baixo de todos os fios guia. Música Traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um quadro, o da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Música Música Antes de continuar o trançado, vamos passar todos os nossos fios guia por dentro de uma miçanga de 5mm. Música Feito isso, vamos juntar todos os fios e passar todos eles por dentro de uma miçanga de 8mm. Música Separa novamente os fios das laterais, tomando cuidado para separar os fios certos. Música E mais uma vez, vamos passar todos os fios guia por dentro de uma miçanga de 5mm. Música Traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um quadro, o da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Música Traz novamente o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um quadro, o da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Música E aqui vamos continuar fazendo uma fileira de nó DNA normalmente até que o lado do fio de comprimento menor fique curto demais para continuar fazendo o trançado. Música Música Quando o lado do fio que estava menor já estiver curto demais para continuar fazendo o trançado, nós vamos pegar mais um fio esterado com 80cm de comprimento, junta as duas pontinhas com o fio que estava menor e faz um nozinho simples para unir esses dois fios. Música Essa parte aqui nós vamos cortar depois. E para poder facilitar você pode prender na pinça, eu acabei não prendendo, mas vai facilitar. Então esse novo fio nós vamos trazer por cima de todos os fios guia formando um quadro, o da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Música Mais uma vez, traz o fio da esquerda por cima de todos os fios guia formando um quadro, o da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. E agora é só continuar fazendo a fileira de nó DNA normalmente. Então traz o fio da esquerda por cima de todos os fios, guia formando um quadro, o da direita vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcínqua formada com o fio do lado esquerdo. Depois de fazer os primeiros nós você já pode cortar essas pontinhas que ficaram sobrando, daí é só cortar e selar com isqueiro. E continuar fazendo a fileira de nó DNA normalmente. E continuar fazendo a fileira de nó DNA. Para fazer o acabamento vamos juntar um dos fios das laterais com os fios base. O outro fio da lateral nós vamos trazer por cima de todos esses fios guia formando um P. Passa ele por trás de todos esses fios guia abraçando todos eles e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Traz mais uma vez esse fio por cima de todos os fios guia formando um P. Passa esse fio por trás de todos os fios guia abraçando todos eles e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. E a pontinha desse fio que sobrou nós vamos cortar e selar com isqueiro. E aqui os fios guia nós vamos deixar apenas dois. Então o restante nós vamos cortar e selar com isqueiro. Para a próxima etapa vamos passar esses dois fios guia por dentro de uma miçanga de 5mm. Depois eu vou passar esses dois fios guia por dentro de mais uma miçanga de 2cm de comprimento. E mais uma vez eu vou passar esses dois fios guia por dentro de uma miçanga de 5mm. Para que tudo fique bem firme no lugar vou fazer um nozinho simples. Para finalizar eu vou adicionar um pingente aqui na ponta. Daí eu vou passar um dos fios da direita para a esquerda por dentro da argolinha do pingente e o outro fio da esquerda para a direita. E aqui para prender esse pingente eu vou fazer o nó plano. Você pode fazer só um nozinho simples também para ficar mais fácil. Então eu vou trazer o fio da esquerda por cima do pingente formando um 4. O da direita vem por cima dele, passa por trás do pingente e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. O próximo nó eu vou fazer por dentro da argolinha do pingente. Então traz o fio da esquerda por dentro da argolinha do pingente formando um 4. O da direita vem por cima dele, passa por trás desse fio, passa por dentro da argolinha do pingente e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. Para finalizar nós vamos cortar as pontinhas que sobraram desses fios e selar com o isqueiro. Para colocar o tererê no cabelo dessa forma aqui sem ter utilizado o tic tac, nós vamos dobrar essa alcinha para baixo e passa essa primeira parte do trançado por dentro dessa alcinha formando uma nova alcinha. E aqui dentro dessa nova alcinha que nós vamos encaixar o nosso cabelo. Daí é só separar uma mecha de cabelo onde você vai inserir o tererê. E passa essa mecha de cabelo por dentro da alcinha. Agora é só ir ajustando essa alcinha na mecha de cabelo para o tererê ficar bem firme no lugar. Para esse tererê não ficar escorregando com facilidade é só fazer uma trancinha simples na mecha de cabelo em que ele foi preso. E assim vai ficar o nosso tererê. Você pode utilizar com o cabelo solto ou com ele preso também para ficar ainda mais visível. Se você gostou me conta aqui nos comentários e quando fizer o seu lembra de me marcar lá no Instagram que eu vou amar ver e compartilhar. Se esse vídeo foi hoje para você, deixe o seu like que dessa forma você me incentiva a continuar trazendo mais vídeo-aulas como essa aqui para você. Sem contar que é rapidinho, é de graça e você também vai ajudar esse conteúdo a chegar até mais pessoas que precisam dele, beleza? Então eu estou te esperando na próxima vídeo-aula. Beijinho, beijinho e até lá. Beijinho, beijinho e até lá.